Oboa, salve salve rapaziada Acho que faz tempo que eu não trago gameplay de Jinx assim na ranked Vamo que vamo Esmeralda 1 essa conta Olha o Renekton, deixa eu usar a Riven Se o Renekton perder Coisa errada Vem me ajuda Vamo 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 Como que vai me ajudar Vamo Pronto, não quero ficar aqui não Sacanagem, velho Ele vai empurrar, tá de boa O cara cagou ali, ele nem tinha o Ard aqui Ele simplesmente cagou que eu tava ali Pra tomar no cu, né, velho Ele vai empurrar, tá de boa Não sei se dá boa esse gank aqui não, velho, mano Tô perdendo tempo, velho Correu Calma que esse cara é burro Calma que esse cara é burro Não contávamos com a burrice deles Calma que esse cara é burro Calma que esse cara é burro Calma que esse cara é difícil Ah tá, a Riven que tá de Ignite Mas ela não ganhava ali não, também What the fuck, mano, esse Enekton tá muito medroso Ainda saiu vivo, cara Esse Enekton tá muito medroso Entendi, meu Kain tá lá no top Tem o Arja? Não tem Só preciso farmar aqui E não deixarem eles ficarem frisando essa wave Ahem Cara, falta tão pouco Fez em Jorça Morreu Ah, pode ser Farmo o vídeo Fala, irmão, boa tarde Guable Tranquilo Será que tem gente aqui? Acho que não Pelo jeito que ela recua Não tem não Hum? Hum? Foda que dá e vazia ela tem a witch, né, mano? Muito chato Entendi Não engaja-se Não dá pra levar Oh, louco Oh, louco Oh, dança-se Tô forte Gostei do título da live Diferenciado, né, mano? Imposto que você nunca tinha visto Me ajuda Ah, mano Sei lá, velho Me dá uma agonia, mano Tem uma coisa que me dá uma agonia nesse jogo É os caras querer pegar drag sem rindo se empurrar a porra da rota, velho Empurra a merda da rota pra depois ir pra droga do drag, velho Porra, bicho Inferno A gente já tem a porra da pressão Não precisa se desesperar, velho A gente já tá com pressão A gente já tá ganhando o bot A gente já tá com vantagem Para de desesperar, velho Fazer um drag assim Porra, calma Empurra o negócio Depois vai, velho Caralho, que bagulho irritante que é, mano Agora eu tô givando drag Porque... Sei lá, mano Uma das coisas que me dá agonia Vou morrer aqui ainda Porque, obviamente, eles não foram fazer drag Eles queriam me matar primeiro Para depois fazer drag Não, eles também não fizeram drag Ah, vai tomar no cu Esse jogo não faz o menor sentido, velho Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido esse jogo Não faz o menor sentido esse jogo, velho Faz o menor sentido, velho Agora que todo mundo voltou Eles fazem drag Só que meu time não quer voltar Para contestar o drag Tipo, vai contra a lógica Os negócios, velho Que acontece É bizarro, velho Bizarro, bizarro Ó Não olha a Bush Olha a Bush lá Você é a porra do suporte, mano E aí 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 Se o Rakam morre antes, velho Eu pego o reset e mato todo mundo E aí E aí E aí E aí com o cronômetro a sala de TP no top com o cronômetro A gente tem um Kayn que atravessa a parede e sai andando. A gente tem um TF que tem uma ultimate que chega instantâneo. Mas quem chegar primeiro e em vantagem numérica é o time deles. Faz muito sentido esse jogo, agora o cara vai farmar a porra na minha wave. Fica arrombada. Fica arrombada. Fica arrombada. Fica arrombada. Estou no cara Porra Meu Jesus Mas que coisa horrorosa esses malucos jogando Por que a gente não está matando Todo mundo aqui ainda Me explica Jesus Vem Baron Não, eles vão dar chase Vem Baron, porra Entendo o bot Vem Baron Vem Baron O meu TF tinha ido bot, velho O cara tinha ido bot O cara foi pro bot, velho Tá que pariu, mano Deixa eu fazer Baron Ele foi bot, velho Tá que pariu, velho O que é isso? O gigante, enorme, só vem mid. Será que eles conseguem só vem mid? Peguei. Por que vocês não estão lutando, porra? Caralho, luta, mano! Véi, que agonia do cacete, mano! Só acaba essa merda, véi. Me tira desse jogo, pelo amor de Deus, véi. Maluco, véi. Ia matar o Arauto ali pra pegar reset e sair correndo atrás dele. E aí 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 Você não precisa fazer jogadinha, não precisa fazer nada, véi. Você não precisa fazer nada, é simples, é simples. Você vem, ó. Você vem os cinco assim, ó. Pronto, juntou. Pronto, ganhou o jogo. Não precisa empurrar a lane sozinho. Não precisa empurrar a lane sozinho. Não precisa tentar dar pick-off. Não precisa fazer porra nenhuma, véi. Se quiser ser diferente desses caras aqui, velho E saber o que você tem que fazer na partida e carregar suas partidas, meucapicequebrou.com Pra você ser um diferenciado na solo kill Subir de elo de uma maneira rápida e eficiente Nota esse cara Ele foi, foi pra cá? Foi. Rebufa Ó lá, ó lá. Aí morreu. Porque foi explitar. É, dá TP depois. TP Eram. Ok. Ai ai ai. Ingi. Gigi. Ai ai. É isso. Gigi. É isso. Não, eu tava preocupado se eu ia perder, velho. Eu sei que eu não ia perder. Eu só tô falando que o jogo poderia acabar bem mais rápido, tá ligado? Às vezes o que me estressa não é, ah não, eu vou perder a partida. Às vezes o que me estressa é isso, tá ligado? O jogo podia ter acabado mais rápido, mas dura bem mais tempo. Sei lá, velho. Eu não devia me estressar com isso, honestamente, mas eu acabo me estressando, sei lá. Às vezes eu acho que eu tô perdendo tempo, tá ligado? Eu falo, porra, mano, já podia estar besteira minha. Olha o dano, velho. Olha o dano, olha o dano. Esqueça de deixar o like, rapaziada. Tamo junto, falou.